Seu Pai Foi assim que o amor aconteceu Que o vaqueiro se apaixonou Eu que duvidava que um coração Bruto machucado Sofresse de amor Com seu sorriso lindo Laçou o vaqueiro Fez coração de pedra virar algodão Mas a princesa Filha de Doutor Ela era rica Filha de patrão Se seu pai não quiser Eu não vou me importar Se você me quiser Deixa eu me apaixonar Eu sei que falo errado A ganhar no mato Pouco estudo Mas tenho um amor pra te dar Se seu pai não quiser Eu não vou me importar Se você me quiser Deixa eu me apaixonar Tenho pouco dinheiro, garanto Mas tenho muito amor Pra te dar E foi assim que o amor aconteceu Que o vaqueiro se apaixonou Eu que duvidava que um coração Bruto machucado Sofresse de amor Com seu sorriso lindo Laçou o vaqueiro Fez coração de pedra Virar algodão Mas a princesa Filha de Doutor Ela era rica Filha de patrão Se seu pai não quiser Eu não vou me importar Se você me quiser Deixa eu me apaixonar Eu sei que falo errado A ganhar do matuto Pouco estudo Mas tenho um amor pra te dar Se seu pai não quiser Eu não vou me importar Se você me quiser Deixa eu me apaixonar Eu tenho pouco dinheiro, garanto Mas tenho muito amor Pra te dar E desmantelo É sobrenome de vaqueiro 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 Atenção meus senhores vaqueiros Que o meu Brasil Que se abra as cortinas de madeira E manda bom Hoje vai ter vaquejada O esporte do Brasil A vaqueirama preparada E o gado já chegou Que bancada animada O povo já tá gritando Puxa o boi vaqueiro Passando e bola no chão Quando a disputa acabar A farra é no caminhão Do vaqueiro Ou liga o paredão Trala bota no chão No swing do vaqueiro Elas vão até o chão O sol tá nascendo A poeira levantando Vaqueiros tão dançando E os copas só enchendo E desmantelo É sobrenome de vaqueiro 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 Adeus vaqueiro E quando a disputa acabar a farra é no caminhão do vaqueiro Ô, liga o paredão Estrala, bota no chão, no swing do vaqueiro Elas vão até o chão, o sol tá nascendo A poeira levantando, vaqueiras tão dançando E o sol é só enchendo e desmantelo É sobrenome de vaqueiro 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 Isso é mais um sucesso do vaqueiro Tá apaixonando a coração da minha vaqueira, mas do meu Brasil Machuca minha sanfoninha Parece que foi o destino que me trouxe aqui Nunca passou pela cabeça, eu correi foi nessa cidade O meu sexto sentido me dizia, um troféu cê vai ganhar Mas eu não sabia que a menina, meu coração ela ia levar Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Que se apaixonou Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Por aquela menina lá do interior Parece que foi o destino que me trouxe aqui Nunca passou pela cabeça, eu correi foi nessa cidade O meu sexto sentido me dizia, um troféu cê vai ganhar Mas eu não sabia que a menina, meu coração ela ia levar Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Por aquela menina lá do interior Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Por aquela menina lá do interior Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Que se apaixonou Na pista do amor, valeu foi pra esse vaqueiro Que se apaixonou Por aquela menina lá do interior Olha o piseiro do vaqueiro aí Mole Ribeiro, vaquejada postou top Tu quer, tu quer, tu quer Tu quer dançar piseiro Vai dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Tu quer, tu quer, tu quer Tu quer dançar piseiro Vai dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Cê quer dançar piseiro Eu vou lhe ensinar Uma mão vai na cabeça A outra vai rebolar Joga a perna pro lado Joga a perna pro outro Em todo o paredão Só toca o piseirão E a caixinha malvada Já ganhou todo o Brasil Tu quer, tu quer, tu quer Tu quer dançar piseiro Vai dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Tu quer, tu quer, tu quer Dançar piseiro Vai dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Dançar piseiro Dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Tu quer, tu quer, tu quer Dançar piseiro Dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Você quer dançar piseiro, eu vou lhe ensinar A mão vai na cabeça, a outra vai rebolar Joga a perna pro lado, joga a perna pro outro Em todo o paredão, só toca o piseirão A caixinha malvada, já ganhou todo o brasil Tu quer, tu quer, tu quer dançar piseiro Vai dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Tu quer, tu quer, tu quer dançar piseiro Vai dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Tu quer, tu quer, tu quer dançar piseiro Vai dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Tu quer, tu quer dançar piseiro Dançando e rebolando no passinho do vaqueiro Eu olho pro passado e vejo o tempo passado A cada dia mais eu vou me apaixonar por você Olho pro passado e o coração partido Vejo todos os erros que eu cometi Mesmo amando você Eu tô bebendo, vou enlouquecer pensando nela Garçom, amigo, traz aí mais uma gela Eu tô bebendo, eu tô pagando o preço Por um dia ter machucado ela Eu tô bebendo, eu tô pagando o preço Por um dia ter machucado ela Olha o vaqueiro falando de amor Machuca minha guitarra Eu olho pro passado e vejo o tempo passado A cada dia mais eu vou me apaixonar por você Olho pro passado e o coração partido Vejo todos os erros que eu cometi Mesmo amando você Eu vou bebendo, eu vou enlouquecer pensando nela Garçom, amigo, traz aí mais uma gela Eu tô bebendo, eu tô pagando o preço Por um dia ter machucado ela Eu tô bebendo, eu tô pagando o preço Por um dia ter machucado ela Eu vou beber, eu vou enlouquecer pensando nela Meu amigo garçom, traz aí mais outra gela Lágrimas do roxo em pranto de álcool Estou alcoolizado e não é culpa dela Isso em meu roxo são prantos de álcool Estou alcoolizado e não é culpa dela